É preciso ver para querer. A área de paisagem protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, em Ponte Lima, é uma autêntica relíquia da natureza e uma joia para a preservação da biodiversidade do Alto Minho. Com 350 hectares, apresenta uma fauna e flora diversificada. Por entre tapadas e veigas, observa o rio Estorãos, as variedíssimas espécies vegetais e uma densa rede de sistemas de drenagem tradicionais, caminhando pelos passadiços de madeira. A fauna de vertebrados é notável. Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves povoam este ecossistema fluvial. Para melhor compreender toda esta diversidade, visite o Centro de Interpretação Ambiental. É o ponto de partida ideal para a descoberta das Lagoas e a sua envolvência natural. O edifício inclui uma loja, espaço para exposições, auditório e diversos meios audiovisuais. Aproveite esta visita e conheça também o Centro de Informação do Lima, aqui instalado, onde, através de várias experiências interativas, ficará a conhecer o vasto património ambiental, económico e social associado ao rio Lima. Aqui são também organizadas visitas guiadas, ateliês e outras atividades direcionadas à comunidade escolar. Junto ao Centro de Interpretação Ambiental, parta a descoberta pelos diversos percursos pedestres assinalados. Desperte os sentidos e absorva todos os encantos da natureza nas Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos. Desperte o Centro de Interpretação Ambiental